O que é isso? Pra Percilha, tá fazendo compra, fala aí. Dona Percilha tá fazendo compra sem dinheiro. Tá fazendo compra? Sem dinheiro. No mercado, ó. É, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem nada. Vou olhar aqui, né? Eu estou brincando. Já falam com o homem invisível aí, é? Quem? A senhora, Dona? Estou penteando o meu cabelo. Você está falando com o homem invisível. É, está falando com o homem invisível. Está aí ele, é? Não. Está penteando a cabeleira, é? Estou penteando a cabeleira. É mesmo, é? É difícil de pentear, porque está tudo enrolado. Eu já vou botar a cabeça assim, o chapéu, e pronto. E guardar o pente aqui, pra quando eu quiser estar. Está caçando o que aí, debaixo da cama? Aqui? É, não tem rato aí, não. Nada. Quem está caçando? A senhora. Não, estou caçando rato. Eu estou guardando as coisas que estão aqui. Mas aí, debaixo da cama, que guarda? Aqui é. Aqui do ladinho. Aí não guarda nada não, mulher. Guarda. Já ficou aí. Depois que vai procurar, está embaixo da cama o pente? Só tem um pente. Só tem um pente. Deixa aqui, deixa aí, pra ninguém mexer. Está ficando lésa, é? O pau te achou, mulher? Vai lá pra fora. O pau te achou, mulher. Vai com as tuas gracinhas pra lá, vai. Vai com as tuas gracinhas pra lá, vai. Vai pra lá, vai. Senão eu vou botar a cobra em cima de vocês agora mesmo. O pau te achou, mulher. Vai pegar a cobra aí? Vai pegar a cobra. Vai pegar a cobra aí, é? Joga a cobra na Rebeca. Cadê a cobra? Olha, ela nunca caiu aí. Ai, caramba, ela vai cair debaixo da cama daqui a pouco, ó. Olha a situação dessa velha. O pau te achou. Achou a cobra? Achou? Manda a cabeça. Piscília, passeando de carro. Canta aí, dona Piscília. Passe na vila chinheta, dirija com atenção, e antes de passar lá, você tem que passar no cubatão. Você tem que passar no cubatão. Você tem que passar no cubatão. Aê! Tá passeando de carro? É. Com quem? Com a mesma perna com a parada. Com o Wanderlês, ela fala. Com quem? Com o Wanderlês. Esse aqui é o Wanderlês? Hã? Esse aqui é o Wanderlês? Uau, eu não sei. Não, não sei se é ele que tá mais. Eu não percebi que esse é o Wanderlês. É o Wanderlês que tá dirigindo? Não, não sei. Não sabe? Não. Tá muito sol aí? Tá, um bocado de sol. Quer fechar a janela? Não, a janela fica aberta pra gente ver. Tá bom. Tudo que passar, a gente vê. Aqui eu filmando tu, ó. Hein? Aí eu te filmando aqui, ó. E aí? Conhece essa? Não, não é? Tu acabou de cantar ela aí. Acabou de cantar ela. Comprar um pandeiro pra ter. Ó. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo, eu tô indo. Vamos ter um acidente de quatro, viu? 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 Me esquece de ficar dentro do quatro, viu? Não, não, não. Música 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 Olha! Forró Bogó Música Rala bucho Olha o rala bucho Música Música Obrigado.